O Portal Agora Laguna segue apresentando pra você, leitor, como estão os planejamentos dos partidos políticos de Laguna para a eleição de novembro. Hoje é a vez de conhecermos as metas do PT, partido que já governou o município por oito anos. Quem fala sobre o planejamento do partido é o presidente da sigla em Laguna, Nivaldo Rodrigues. Nivaldo, primeiramente, bem-vindo ao Portal Agora Laguna. Obrigado por nos atender e participar dessa série de entrevistas. Obrigado também, Luiz, a todos do Portal Agora Laguna, aos ouvintes também, telespectadores. Então, estamos aqui pra esclarecer as dúvidas de quem tem e também passar pra sociedade como é que o PT vai estar se agilizando agora na campanha municipal de 2020. Nivaldo, o PT já participou de várias eleições aqui na cidade desde a década de 80, já elegeu vereador e já esteve à frente da Prefeitura. E agora em novembro, de que maneira o partido irá se apresentar? Bom, Luiz, a gente, no primeiro momento, fez uma revolução internamente dentro do partido, né, trazendo todo o ciliado pra se unirem. E o PT hoje, ele tem uma unidade interna, né, e dentro dessa unidade interna, então, já tem os seus pré-candidatos, tanto na majoritária como pra prefeitos também, né, tanto na proporcional como na majoritária, a gente já tem os nossos candidatos, né, e nós vamos participar dessa eleição aí e trazendo uma opção para a sociedade, visto que nós já governamos este município. E diga-se de passagem que o nosso governo foi muito bom para o município e muita gente tem saudade do nosso governo aqui no município. Nivaldo, ainda há espaço para o PT na política de Laguna, onde o partido se encaixa no espectro litoral aqui da cidade? Olha, Luiz, e a todos do portal Agora Laguna, o Partido dos Trabalhadores tem um espaço, muito espaço dentro do município. Até porque ele tem história, história de um governo que ainda hoje tem marca dentro do município, através das políticas públicas implantadas na época do governo do Célio Antônio, do PT, né. Então, muitos munícipes ainda têm saudade do tempo de que o governo governava o município. Então, por isso que o partido tem ainda muito a oferecer para o município de Laguna e tem um espaço muito grande dentro do município. Nivaldo, há poucos meses da eleição, o partido já tem os planejamentos, as metas bem definidas? Nós já temos alguma coisa já prevista, né, mas nós ainda estamos conversando, como eu falei no início, nós temos hoje nossa unidade interna dentro do partido e o partido tem que conversar com seus ciliados e nós temos construído uma boa chapa, tanto na maioritária como na proporcional. Nivaldo, a pandemia, a mudança de datas alterou algum dos planejamentos do partido? Não, não operou, até porque nesse período da mudança praticamente está tudo parado, até porque a gente respeita o afastamento social, a gente gosta de cumprir aquilo determinado pelas autoridades sanitárias, né, e a gente precisa desse afastamento no momento para que, na época certa da campanha, quando a justiça eleitoral determinar, começou a campanha, nós estaremos prontos para agir dentro da legalidade, dentro do período que a justiça eleitoral determinar. Nivaldo, há poucos meses de eleição, o PT tem nominata de pré-candidato, prefeito, já bem definida? Sim, Luiz, como eu te falei, a gente fez uma movimentação para ter, para estar unido, ter unidade interna, né, e internamente o partido escolheu o nome da companheira Tanara Cidade de Sousa como pré-candidata para qualquer cargo no executivo, né, e daí a gente tem disponibilidade para conversar com outros partidos que possam vir agregar e se juntar com o PT, né, então hoje já temos o nome dela praticamente definido para concorrer dentro da executiva. Nivaldo, o PT tem interesse hoje em alguma coligação, conversa com algum outro partido? Olha, Luiz, nós estamos conversando, né, qual é o nosso auge nessa eleição? E qual é o nosso propósito? É formar uma chapa que de fato venha beneficiar a nossa querida cidade, a nossa querida laguna, que nesses últimos governos tem sido muito prejudicada. Então, é isso que nós queremos, é formar uma chapa de consenso, de que possa de fato trazer algo para a laguna, que a laguna avance economicamente, socialmente. Então, é isso que nós queremos, é isso que o Partido dos Trabalhadores quer para cada cidadão da nossa cidade. Chega de nós sofrer, chega de laguna sofrer, na mão de gente que não entende de políticas públicas para as pessoas que mais necessitam. Então, é isso que o Partido dos Trabalhadores trabalha no consenso de uma chapa, seja com o Partido A ou seja com o Partido B. O que nós queremos definir é uma melhora para a nossa cidade. É isso que nós queremos. Nivaldo, o PT pode vir a serviço em novembro de alguma chapa? Luiz, o que nós queremos é fazer uma coligação que venha a defender o município. Não importa se nós vamos na cabeça, como se fala, ou se vamos de vice, nós queremos é defender e dar continuidade àquilo que na época do nosso governo tinha, que era política pública para pessoas que mais necessitam. É isso que está faltando na laguna. É políticas públicas para pessoas menos favorecidas. Então, é isso que nós defendemos. Se nós somos de vice, ok, mas desde que aquilo que nós queremos para o município seja em primeiro lugar. Então, por isso que nós defendemos se vamos de vice ou se vamos de cabeça de chapa. O importante para nós é a laguna. O importante para nós é política pública para pessoas que mais necessitam da política pública no município de Laguna. Esse partido seria o Solidariedade? Sim, nós estamos conversando, principalmente com o candidato e também com o presidente do Partido de Solidariedade. O pré-candidato deles é o Paulinho da Mavave. E a gente tem feito várias, já fizemos várias conversas, estamos amadurecendo essa conversa e com certeza daqui a pouco a gente pode fazer uma coligação com eles, sim. Como presidente do PT, você acredita que o partido terá um bom desempenho em novembro? Não tenho dúvida nenhuma. Por quê? Porque pesquisas apontam de que o PT, em todo o estado de Santa Catarina, inclusive aqui no Sul e também no nosso município, ele tem 15% de aprovação. É o partido mais querido pela população. Então, por isso, tenho dúvida nenhuma que nós vamos ter um bom êxito no município. Presidente, espaço aberto, caso eu queira acrescentar algo mais aqui na nossa entrevista. Mais uma vez, muito obrigado pela disposição e atender o portal Agora Laguna. Eu só tenho a agradecer, Luiz, a ti e todos do canal Agora Laguna, e só para a reflexão do povo lagunense, só para a gente no futuro não ter problema, como a gente teve problema, não venda o seu voto. O seu voto é aquilo de mais importante que você tenha. conheça a história do candidato que você acha que deve votar. Primeiro conheça a história dele. O que é que ele fez para a cidade? O que é que ele fez para a sociedade? Não troque o seu voto por nada, porque é o seu valor que está ali. É aquilo que você tem de mais valor. Essa é a reflexão que eu faço em todos os municípios da nossa cidade. Este foi Nivaldo Rodrigues, presidente do PT em Laguna. Para saber mais sobre o partido e conhecer o seu desempenho eleitoral anterior, acesse agoralaguna.com.br. Amanhã vamos conhecer o planejamento do MDB para novembro. Obrigado pela audiência e até lá. Obrigado. Obrigado.